Aos sete anos de idade ainda inocente Se deparou com uma cena que ficou na mente E sua irmã chorando estava muito assustada Então ficou sabendo que ela foi abusada E ser criança ele ainda não tinha maldade Mas escutou muitos dizendo que foi crueldade Pra ele crueldade era uma coisa do mal Então falou um dia eu pego esse animal E completou 18 anos o tempo passou Era o seu aniversário ele comemorou Com seus amigos foi curtir o final de semana Logo em seguida chegaria a sua cobrança Uma menina inocente que foi desonrada Na sua cabeça um filme passava Vou tirar a cadeia mas eu vou cobrar Do cara que fez minha família chorar Uma menina inocente que foi desonrada Na sua cabeça um filme passava Vou tirar a cadeia mas eu vou cobrar Do cara que fez minha família chorar Segunda-feira de ressaca ele se levanta Já tava tudo preparado pra sua cobrança Disse é hoje que eu pego aquele dozentão Tava com sede de justiça com as próprias mãos Várias rajadas no seu ovo então acertou Surgiram outros inimigos que o ameaçou Pra ele agora já não tinha nada a perder Se eles querem guerra é isso que eles vão ter Cheio de ódio que fez minha família chorar Cheio de ódio elimina os inimigos seus E na televisão seu rosto apareceu Juiz então decreta 15 anos de prisão Perdeu a liberdade mas cumpriu sua missão A menina inocente que foi desonrada Na sua cabeça um filme passava Vou tirar a cadeia mas eu vou cobrar Do cara que fez minha família chorar A menina inocente que foi desonrada Na sua cabeça um filme passava Vou tirar a cadeia mas eu vou cobrar Do cara que fez minha família chorar Tava com sede de justiça com as próprias mãos Adieu exemplo Trata com sede de justiça com a boca Tava com sede de justiça com as próprias mãos Tava com sede de justiça com os deles Tava com sede de justiça com o mesmo tempo Tava com sede de justiça com as blockades Legenda Adriana Zanotto